Hoje, indiscutivelmente, é muito mais fácil do que lá atrás. É muito mais fácil. Só que existem dois lados da mesma moeda aí. Porque, como era mais difícil, menos gente começava. Hoje, como é mais fácil, muito mais gente começa. E esse é o ponto da internet. Por ser um mercado muito livre, tem muita competição. Tanto que os maiores nomes da internet há 10 anos não são os maiores hoje. E, provavelmente, os maiores hoje não serão os maiores no futuro. Se eu pego a educação financeira, o cara que era os maiores lá atrás, há 10 anos, o único que está entre os maiores ainda é o Gustavo Cerbasi. Que foi um fenômeno, né? Que conseguiu se manter ao longo do tempo. Como que você fez para que seu e-commerce não ficasse pelo caminho? Porque você tem uma posição de destaque hoje. E, como você disse, você nem aparecia. Você começou a aparecer muito depois. Eu comecei a aparecer por causa da Bianca. Começou a me pressionar. Mas, mesmo assim, eu não apareço na Francisca. Porque eu não... Na verdade, assim, gente, eu não amo semi-joias. Eu não amo joias. Eu não amo acessórios. Eu amo vender. E eu amo vender qualquer coisa. Então, esse é o ponto que eu não aparecia. Mas, o que acontece, Bruno? Eu sempre fui muito visionária. Eu sempre enxerguei as coisas muito à frente. Então, quando a Francisca começou ali, na morte do Orkut, no nascimento do Facebook... Morte do Orkut, já estava lá. A morte do Orkut, entendeu? Eu entrei no Facebook. Quando eu entrei no Facebook, eu fazia post que dava mil compartilhamentos. Então, eu cresci muito nesse período. Nossa, é muita coisa mesmo. Sim. Vai olhar o Facebook hoje. Mas, era assim. Era assim antes. E aí, quando nasceu o Instagram... A Francisca, no Instagram, tem mais de um milhão de seguidores. Eu já... Quando nasceu o Instagram, eu estava lá. E agora, eu estou sofrendo muito, porque eu não peguei o boom do TikTok. Inclusive, todo dia, eu falo... Putz, como é que o Bruno já tem esse monte de likes e coisas aqui no TikTok? Você não viu o OnlyFans, como é que está? Mando muito. Inclusive, cupom do OnlyFans aqui... Francisca10. Desconto para vocês lá, hein, gente? Aproveita. Mas, Francisca, não é o nome da mulherzinha lá. Melhor custo-benefício. E aí, eu comecei a me perguntar, por exemplo, como é que eu perdi o timing do TikTok? Na verdade, eu não perdi o timing. Mas, eu ainda estou em tempo. Inclusive, essa semana, eu consegui verificar a conta da Francisca e da Sabrina. Estou mó feliz. Mas, foi sempre isso de enxergar as oportunidades e ir nelas. Assim como eu fui no marketing digital há sete anos atrás, cinco anos atrás, eu comprei o Fórmula em novembro. E, em novembro, eu apliquei para poder entrar no Mastermind do Érico. Assim como agora eu vou lançar o aplicativo da Francisca Joias. Então, é estar um passo à frente. Porque, ao mesmo tempo que a internet é a rua mais movimentada do mundo, aqui é o seguinte. O melhor momento para você entrar foi ontem. O segundo melhor momento é hoje. Aqui na internet é muito mais de timing. É muito mais de você estar e entrar no tempo certo do que você ter todo o conhecimento. É muito mais de vir para o movimento do que já ter o conhecimento para depois entrar. E, se a gente for falar em loja física, em todas essas estruturas, em concorrência, eu concordo quando você fala que tem mais concorrência. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos em um mercado muito novo. Sim. E isso dá muitas oportunidades para todo mundo. Então, se você começar a olhar a entrada de grandes negócios para o e-commerce, aconteceu dois anos atrás. Estima-se que, nos últimos dois anos, falando em nível de venda através de produtos físicos, através da internet, estima-se que a gente cresceu cinco anos em dois anos. Que todo amadurecimento da cadeia como um todo aconteceu assim. E é uma cadeia, é um mercado muito novo e tem oportunidade para todo mundo. E é muito legal que, assim, quando você está na internet e monta um e-commerce, não depende da cidade que você mora, não depende de quantos habitantes tem, não depende necessariamente de quanto você tem para investir. Tem vários fatores que não dependem. Antigamente, para você ter sucesso com uma loja, você precisava estar no shopping, você precisava estar na 25, você precisava estar na Uruguaiana, ou naquelas ruas legais lá de Ipanema para ter uma loja. Hoje, não. Você pode começar de dentro da sua casa, na sua velocidade, no seu tempo, porque as oportunidades são iguais para todo mundo. As oportunidades da internet são iguais para todo mundo. E é a mesma coisa, não significa que você vai entrar com o site hoje com milhões de reais e vai ter sucesso. Assim como outra pessoa pode entrar sem nada e ter sucesso. Porque aqui na internet é sobre método, mentalidade e ferramentas.